O programa Talento em Foco Natinho da Ginga. Começou a sua trajetória faz tanto tempo e que eu gostaria de encontrar essa grande figura do mundo musical aqui do Nordeste. Você é cearense, Natinho? Sou cearense, né? Nasci aqui. Aonde que você nasceu, meu querido? Nasci em Canaã, município de Trairi, né? Canaã, rapaz, muito onde? É nas praias, não é? O pessoal chama nas praias? Praia de Mundau, Fecheira, né? Exatamente, eu rodava quando eu era criança, meu pai me levava, eu poderia buscar rapadura, levar, transar rapadura, essas coisas, lá naquelas praias do Canaã, rapaz. Agora, Natinho, começaste a ter o teu veio musical a surgir nessa época em que você estava lá ou você veio pra cá já, rapaz? É, eu vim pra cá quando criança, né? Pra estudar, né? E aqui eu já tinha o dão de compor algumas músicas, não profissionalmente, depois eu entrei na aula de música e aí me aprimorei tocando alguns instrumentos, né? Tipo, tipo instrumento. É, guitarra, baixo, violão, um pouquinho de teclado, percussão em geral. Enfim, tu gosta de instrumentos. Mas o lado musical veio depois. E aí, uma vez, pegando a prática, aprimorando essa parte musical, nasceu também as melodias em cima das canções que já faziam, de qualquer jeito, e aí comecei a aprimorar isso praticamente em 86. Na década de 86. Em 86. A primeira música que destacou, que te chamou a atenção pro teu trabalho como compositor? Olha, assim, no período de 86, 87, na época da Lambada, eu passei a gravar com vários artistas, né? E entre eles teve o Beto Barbosa que estourou, né? Com a música... É toda essa música? Essa música é minha, eu gravei com o Beto Barbosa e isso foi em 88, né? Correto. Mas aí, lancei a partir daí, em 89, 88, 89, a gente começou a entrar na área de produção musical. Aí eu comecei a lançar algumas bandas. A primeira banda que eu lancei foi a banda Passaporte. Correto, lembro da banda, mas eu tenho o CD da banda ainda. E a banda estourou o disco todo. Eu tinha LP e tenho o CD ainda. Com sucesso. Se mudou o nosso amor, sei que vai ser difícil continuar, entre outros, né? Quando foi em 90, aí eu me consagrei como produtor musical, lançando, de um lado, Mastruz com Leite, e do outro lado, Forró Maior. Aí foi quando começou a tua música a ser tocada de... Aí começou a... Eu, Natinho da Ginga, entrar como forrozeiro, né? E aí teve uma música que eu participei com a cantora do Forró Maior na época, que fez muito sucesso, que é... E aí não vá, fique mais um pouco, precisamos conversar. Linda, 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 linda. Aí começou a trajetória, isso de 90 pra cá. Essa música linda. Aí a gente consagrou-se no mercado e até hoje estamos aí, né? De lá pra cá já produzi mais de 300 artistas, entre eles. Começando com o Forró Maior, Mastruz, Beto Barbosa, depois veio Eliane. Grande Eliane. Na área das bandas, teve lá de Juazeiro do Norte, Forrózão Baby Son, Cirano Cirino, aqui de Fortaleza. E veio vários... Até a década de 2000, quando eu comecei, Caviar com Rapadura. Aí lancei em 2002, Aviões do Forró, né? Ah, né? Tu entrava... Tu tem alguma música assim que possa dizer? Tem várias. A que começou com Aviões, por exemplo? Com Aviões, por exemplo. A Solange, na época, quando a gente começou, ela estourou com a música. Se acabou, você não me merecia, só me usou. Quer dizer, é começo, meio e fim. Essa música estourou. Que... 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 Palavinha, Lavou Tá Nova, né? Que o título da música é Mulher Madura. Lavou Tá Nova! Lavou Tá Nova! Lavou Tá Nova! Mulher Madura é O Bicho! Lavou Bicho! Lavou e chegou Tá Nova! A produção e composição de Natinho da Ginga, né? Não veio, 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 garoto safado, garoto safado... Gravei. O Wesley ainda quando ele tava começando. E ainda tava trocando de voz. A gente foi pro estudio. Lapidou. Hoje é um sucesso também. O Wesley é safadão da, da garota safada também, de música tua. A música tua com o Wesley? Teve vários, teve vários, né? Cara, tu nem consegue... Quantas músicas no total? Porque são muitos artistas, gente. Na área do forró, nós temos um compositor de marca maior, um pioneiro dentre outros que surgiram depois, que nem o Conde Macedo e as minhas meras depois dessa grande fase que o Natinho lançou sucessos em várias bandas. A gente assistiu isso. Eu tenho CDs guardados, eu tenho LPs dessa época em que você foi lançado e o seu nome era citado sempre durante as gravações? É, eu morava praticamente dentro de estúdio. Eu gravava nas bandas de manhã e tarde de noite, de manhã e tarde de noite. Então assim, Líbanos, Tropicália... Inclusive, eu que fiz com que eu pedi pro cantor mudasse a voz e cantasse com a voz pelo nariz do Carlinho da Tropicália, né? A gente foi gravar uma composição, uma versão lá do Eros Ramazzotti italiano e aí o Eros canta pelo nariz, aí eu pedi pro Carlinho cantar e... Que é pra poder ter uma semelhança, né? E a música estourou, né? Não dá prazer, né? Então essa música estourou e aí foi o carro-chefe inicialmente da Forrosão Tropicália e virou uma referência àquela voz do Carlinho, né? E me diga uma coisa, você tem uma conotação? Quantas músicas compostas você tem? Já ultrapassei a 900 músicas. Essa criança que tá aqui na frente, né? Cabeludinho que vem lá... Vem lá do canal... Lá das escondidas... Natinho da ginga! Quem não conhecia, fique conhecendo. Porque nós vamos mostrar isso pra vocês. Talento em foco. É esse o talento. Talento pra música, pra produção musical e num meio artístico. Um prazer, muito obrigado, cara. Valeu, um abraço. É isso aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. Estou chorando por ti, Mentira, eu acredito As lágrimas dizem sim Mentira, eu acredito Por que me fazem assim? Mentira, eu acredito As lágrimas dizem sim Mentira, eu acredito Estou desesperado